Fala pessoal, beleza? Bora, vamos aqui para mais um vídeo de atualização do Genshin. A gente está com uma temperatura bem alta aqui, vamos começar com o X6 Pro porque a gente estava instalando atualizações, né? E fazendo outros testes também. Vamos jogar sem cooler hoje, vamos ver como é que ele vai estar. Lembrando que sempre o nosso Widebush vai estar habilitado aqui para a gente ter a melhor experiência do nosso Genshin, tá? Lógico que a gente iniciou o game por lá também. Todos os jogos vão estar aqui, no caso o F5 e ele pelo nosso Game Turbo. Vamos ver como é que ele vai ficar. E antes de começar, galera, já capricha nesse like, se inscreva quem não for inscrito, ativa as notificações para não perder nenhum vídeo, torna membro a partir de 99. E bora lá, galera, olha aqui que incrível que está o nosso Genshin, tá? Ah, que pena que começou a ficar escuro, hein? Mas está dando para ver, né? Olha só, o que aconteceu nessa última atualização, galera? Veio o que para a gente? Uma qualidade gráfica maior, né? Vamos entrar aqui. Até a galera falou comigo, ó, você esqueceu. Na verdade, galera, eu não esqueci, cara. É que não estava aberto ainda, né? Então aqui, ó, muito alta. Resolução de renderização, tá? Aqui, ó, só para mostrar para vocês. Todos eles vão estar da mesma forma, tá? Tudo no máximo, ok? Então, com isso a gente consegue uma qualidade visual bem melhor, né? Melhorou aqui a resolução do jogo, que estava com alguns problemas, era alguma reclamação, né? De algumas pessoas. E o jogo não estava tão bonito assim como o de PC. Agora, pelo menos, o personagem está bem mais bonito. Não só isso, né? O cenário também está bem legalzinho. Então, a gente vai fazer um teste nessa nova atualização. Vamos dar uma voltinha no cenário e vamos ver como é que está. Lembrando que a gente está com a nossa 8300, Mediatek 8300. Tem um negocinho vermelho ali no mapa. Vamos lá ver. Eu acho que ali não rola para mim, mas não custa nada. Eu estou aqui mesmo, né? Vamos lá ver o que tem lá. Como é que está bonito, né? Bom, se ficar de dia aqui, vai ficar mais bonito ainda, galera. Tem um baúzinho ali. O que é isso aqui? Ah, baú lá, tá. Ele não vai me deixar, eu já sabia. Acho que ele é fraco contra fogo, esse cara aqui, né? Ele é do vento. Preciso ativar aqui. Será que ele... Pega a armadilha que eu deixei? Os efeitos de fogo. Ficou bem mais bonito, né? Deixa ele vir aqui. Poxa, mas ele tinha que ficar aqui no círculo, né? Aí. Será que ele vai... Está muito mais bonito. Nossa, o que ele está fazendo, cara? Nossa, que doideira que é essa? Ele me prendeu, cara? Meu Deus. Nossa, o que ele fez lá aquela hora, cara? Ah, eu não acredito que eu vou perder. Quase matando, hein? Ah, eu corri para o lado errado, cara. Vamos lá. Acho que esse cara aqui agora já era, hein? Quase. Boa. Quase. Acho que agora já era, hein? Tchau, bebê. Vamos lá pegar o nosso baú. O que tem de recompensa aqui? Minério, lâmina, lâmina, lâmina. Vamos pegar aqui. Ó, está esquentando bem, né? 41. A gente vai precisar de um cooler para ontem, tá? Vai precisar de um cooler para ontem. Então, acho que a gente já começou com uma temperatura... Bem alta, mas... Olha, veio aqui mesmo, cara. Esse cara é brabo. Já com o nosso Snapdragon 7 Plus Gen 2, o nosso incrível F5. Olha só como é que está bonitão, hein? Olha só isso, galera. Bem bonito. Com isso, o jogo ficou mais pesado, né? Ficou bem mais pesadinho. Vamos continuar aqui de onde a gente estava. Deixa eu colocar um somzinho também. E aí vocês vão vendo. Nossa, mas está muito alto, né? Claro, fica mais... Mais biita. Estamos com a mesma configuração, tá? Será que eu pego ele ali? Dá para perceber que o jogo ficou mais pesado pela taxa de quadros que não fica igual, né? Nossa, galera. Sem querer eu morrer com esse cara, com a mulher, né? Deixa eu vazar daqui. Ele é do gelo, cara. Eu precisava daquela mulher. Ixi. Esse cara é muito forte, cara. Olha isso. Oh, cara. Arranca muito a vida. Tem que despistar ele aqui, senão eu estou dentro d'água. Eu já estou dentro d'água mesmo, estou molhado. Depois comenta qual que está mais bonito, galera. Qual que está com o gráfico melhor. E qual está com a taxa de quadros bem mais alta. Depois vai testar no 8 Gen 2, no F5, no S23, tá? Olha como é que está bonito. Aqui tem... Nossa, quase que eu... Quase que eu me lasquei com ela, hein? Só uma flechinha na cabeça dela. Nossa, tem mais um cara aqui, né? Não é possível que ele está aqui, cara. Tem que pegar esse cara aqui, mano. Senão eu estou dentro d'água. Ah, e esses caras aqui que são do gelo, né? Ah, aqui tem uns carinhas do gelo, então. Boa. Não abriu ainda também, mas alguém viu. Ah, é esse. Aí, sacaneou com você, hein? Bora, abriu. Aí. Experiência sempre é bom. Então, essa parte aqui tem bastante gente da do gelo. Peguei uma peninha. Depois eu vou ver certinho o que ela faz. Hum, tem mais um aqui. Sabio. Sabio, galera. Ih, rapaz. Aqui é uma missão, né? Tem que explodir. E aí, saber onde que eles estão? Tenho aqui. Não dá tempo, né? Muito rápido. Tem que guardar eles e ir explodindo um por um. Olha só como é que está o gráfico. Bem bonito. Olha a temperatura. Rodando por volta dos 58 quadros. Está muito bonito. Também no F5, nessa nova atualização. Bora aqui com o nosso 8G2. Estamos com o nosso S23 Ultra. Temperatura está um pouquinho mais alta do que a gente estava gravando com ele. Mas, fica tranquilo. Que vai dar tudo certo, galera. Vamos ver como que vai ficar o finalzinho aqui, né? Da nossa partida. E olha só. Vamos aqui nas configurações. Eu acho que eu já alterei também, né? Vamos se não alterar aí. Vamos alterar aqui agora. Muito alta. Alta. Beleza. Certinho, galera. Tudo ali. Vamos ver, então, como que vai ficar nossa gameplay. Está muito bonito, né? Olha a beleza que está maravilhosa. Vamos ver. 60, 59 quadros. Eu acho que ele cai só em parte de água, né? Que ele nada. Vou pegar esses caras aqui. Esse aqui foi de F, hein? Hum... Tem um cara grande ali, galera. Vou dar uma curada aqui, né? Só para mim ficar um pouquinho mais forte, né? Senão... Não sei como é que o cara ali é. Acho que eu podia ir lá na... Olha, está batendo a barreira. Na torre. E aí... Eu enchi a todos. Vou matar esse cara aqui primeiro. Para ele não atrapalhar ali. Boa. Ele está cochilando, ó. Nossa, que cara forte, mano. Isso aí na hora certa, hein? Boa. Não sei por que eu insisto em tacar esse... Esse golpe neles aqui. Nunca eles caem. São muito grandes, né? Depois vocês comentem... Comentam, né? Qual está melhor, galera? Qual está melhor? Nossa... Deu tempo. Temperatura aqui foi prejudicada, né? Mas... Está legal, hein? Isso aí? Nossa, esse cara é muito rápido. Nossa. Bobeou ele... Ele leva mesmo, cara. É... Bem rápido. Comenta aí, galera. Qual está melhor, né? Se é o F5? Se é o X6 Pro? Se é o S22 Ultra? Ela tem vantagem que ela pode atacar de longe, né? Vamos ver se ele ficasse preso ali, hein? Acho que ele não pega fogo, né? Não aceitava andar agora. Ai. Acho que ele está molhado, né? Se ele ficou no modo FURIA, será? Deve ser, né? Esse cara aqui é muito esperto, cara. Não pode bobear a nossa, né? Não pode bobear a nossa, né? Ele vai ganhar da gente, cara. Congeleiro, porque ele estava molhado, né? Nossa, cara. Mesmo assim, ele pegou eu. Sai. Nossa. Troca, cara. Troca. Ora sim, rapaz. Aê, maluco. Tá louco? Matei, galera. Nem acredito, hein? Boa. Bom, galera, vamos deixando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto. Um abraço. Fica com Deus. E valeu.